Um balanço do Ministério da Agricultura mostra que no mês de novembro o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC, liberou 452 milhões de reais para produtores rurais em uma área de 220 mil hectares. O total liberado desde a implantação do programa em 2011 foi de quase 9 bilhões de reais. Para o ano safra 2014-2015, que começou em julho deste ano, foram disponibilizados 4 bilhões e meio de reais. As taxas de juros variam de 4,5% a 5% ao ano e os prazos de carência e pagamento vão de 6 a 15 anos. O programa ABC é considerado referência mundial de agricultura sustentável. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. 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 Obrigado.